Daqui a exatamente 18 dias O nosso amado Apex Legends Mobiles Será simplesmente o novo matador do gigante da colina Conferência marcada pra acontecer no dia 1 de maio Ele saiu do real pra jogar no Vasco Tudo por causa dos seus assessores Que conseguiram fazer um trabalho incrível Atualizaram e divulgaram tanto jogo Que com incríveis só 8 meses de vida O bagulho foi de FG Americanas Caço completo aí no canal Mas geral tem que concordar Que é uma coisa que foi inegável Depois de COD Mobile, o Yara F2 Esse foi o último jogo que fez um certo burburinho E movimentou toda uma comunidade mobile Os motivos sendo muitos O maior deles obviamente Sendo que o jogo é brabo nos PCs Veio brabo nos celulares Mas ninguém me liga pra isso O acordo foi desfeito E tem o SETIA E cada um foi pro seu lado Botando a mão no bolso de geral também Aí ele avisou que votaria dizendo não Temos planos de lançar um novo Apex no futuro E a Tencent Games Só ia ficar dali, olha O silêncio não dava um pio Mas né E uma informação tão grande pode ser segurada por tanto tempo Tanto é que não foi High Energy Heroes Fala rapaziada, aqui quem fala é o Snake E umas duas semanas atrás Começou a aparecer do nada em diversas plataformas chinesas Melhor dizendo as Google Play da China Famosas Tap Tap Bilibili No jogo de pré-registro estava sendo listado um novo jogo de Battle Royale E o nome do jogo em tradução literal do chinês pra o inglês sendo High Energy Heroes Geral achou não É só mais um Battle Royale genérico Pensaram em uma história daqui uns 5 segundos Depois o geral viu que o jogo estava sendo publicado pela Tencent E feito pelo um de seus estúdios Lightspeed Na geral pensou moleque Que jogo é esse? Quando foram ver as prints Eu estou lembrando isso aqui de algum lugar Selecionar personagens antes da partida Personagens com habilidade Isso daqui é claramente do fogo grátis É a sua botagem Escarada Meu irmão, isso daqui é obviamente uma cópia do Apex, tá ligado? E a coisa curiosa que eu achei nessa imagem que vocês estão vendo São essas duas armas ali na esquerda superior Será que teremos loadouts? Tem uma coisa que eu sentia muita falta no Apex Mobile Pode ser interessante Mas não foi só isso Por fora das lojas Chines vazaram e mostraram pra gente prints dentro do jogo Print da capa de login inicial Então vocês podem ver que o login está sendo feito por QQ e WeChat Imagina o mapa em 144p que é idêntico mesmo A do Apex E uma dentro de um aparentemente TDM do jogo E a menor só não faz igual Ah, certo Isso aqui é claramente atento Seja aproveitando os assets e todos os recursos que ela fez pro Apex Mobile Que no caso convenhamos que não são nada de jogar fora Você falou também que Apex Mobile não foi lançado na China Porque lá naquela específica localidade É o governo que controla tudo e vigere o que a população pode jogar, assistir e ver ou não, tá ligado? Essa treta de Apex vs China ocorre desde o Apex do PC O governo de lá diz que o Apex mostra uma invasão cultural Por isso você tá vendo uma Ludmilla branca chinesa Nessa Apex Mobile da Shopee Logo eu não sei se vocês se lembram do Game for Peace do PUBG Mobile É basicamente uma versão diferente do jogo feita só lá pra China Lá o sangue era verde e quando você matava alguém o boneco dava tchauzinho Mil graus Logo eu vejo esse High Energy Heroes como se fosse uma versão chinesa do Apex Mobile Igual Game for Peace de PUBG Portanto até a empresa fala algo Nunca saberemos se esse jogo vai ser lançado global ou não E último questionamento da rapaziada com certeza deve ser Esse jogo é uma copidense, né? Vai tomar um prosseco, né? Não, quer dizer, ao menos isso é o que eu acredito Tudo porque a Tencent com certeza deve ter acordos comerciais com a EA Que não só duram oito meses E lembrando, né, irmão, a Tencent não é net easy, não Os caras não saem copiando tudo e qualquer coisa e saem tomando processos de todo mundo, tá ligado? Ou pode ser que esse jogo sim vai pra frente ao menos que só lá na China Ou sendo muito mais, muito otimista é que esse jogo venha globalmente a algum dia da vida dele Por isso só saberemos Quando a Tencent vim falar pra geral Tudo mais isso aí, rapaziada, você Você está hypado por esse High Energy Heroes? Ou seja, eu vou com certeza ver qual é no meu canal secundário Pelo que eu vi, ele está em pré-registro em algum local da Terra E quando sair alguma nova informação, se ele for anunciado pra sair globalmente Eu faço vídeo aqui ou no meu canal secundário, valeu Mas é isso aí, rapaziada, muito obrigado pela view Valeu, falou E até um outro dia Fui